Kit de número 70. Pessoal, voltamos aqui com a apresentação dos nossos kits, que é uma opção que não pode faltar aqui no Orquidário Honey. Você vai ver agora um kit com 11 unidades, tá? Seja rápido, porque não é sempre que temos kits com 11 unidades. Kit de número 70 é o kit de espécies variadas, tá? Pessoal, o kit tá só de espécies variadas. A primeira é a Maxilaria Teno e Folha. Esse kit tem 11 unidades, tá? 11 unidades. A segunda é o Cimbidium Marvin Geyer. Pessoal, o terceiro é um Bubufilon sem identificação, tá? A quarta é outro Bubufilon, mas é o Bubufilon Jersey. A quinta opção é uma Prostexa, mas não sabemos exatamente qual que é, tá, pessoal? Aqui o vegetal dela, ó. Sexta opção é a Bifrenária Inodora. Sétima opção é a Collegine Viscosa. Oitava opção, mais uma Collegine. Essa aqui é a Collegine Cristata. Nona opção é uma Orquídea que não sabemos a identificação. Décima é a Collegine Ovales. E por último, décima primeira, pessoal. A décima primeira é a Runtleia Meleagris. Conhecida aí como Estrela da República, tá? Então, esse foi o kit de plantas, né? É Orquídeas Espécies Diversas, número 70 e o valor dele é 300 reais. Então, você que tem interesse, chame no WhatsApp e confirme aí, Nalva. Eu quero aquele kit de número 70, aquele que tem 11 unidades, tá? Seja rápido e confirme aí. Garanta esse kit super especial. Tchau.